Moçambique diagnostica pela primeira vez a variola dos macacos no indivíduo do sexo masculino, aparentemente de 38 anos de idade, na capital do país, Maputo. Estás curioso? Let's go! Ontem, o ministro da saúde Armindo Thiago falou com a imprensa sobre o caso que foi diagnosticado pela primeira vez que cai em Moçambique a variola dos macacos, há indícios que o indivíduo pode ter apanhado em outros países, porque ele tem um histórico de viagem. A variola dos macacos é causada por um ortopoxivírus, um vírus estruturalmente relacionado com o vírus da variola. Os pacientes apresentam erupção vesicular ou postulosa, que pode ser dolorosa, e muitas vezes com febre, mal-estar e linfadenopatia. O diagnóstico é feito por reação em cadeia da polimerase PCR. O tratamento costuma ser de suporte e potencialmente com antivirais. A prevenção envolve a vacinação. As vias de transmissão incluem gotículas respiratórias para o contacto físico prolongado, face a face ou íntimo, contacto direito com lesões infecciosas ou outros líquidos corporais, e por fômitis via contacto com roupas ou lençóis contaminados, por crostas de lesões ou líquidos corporais. A transmissão materna fetal pode ocorrer pela placenta. Atualmente, não se sabe se a transmissão pode ocorrer através do semen ou líquidos vaginais. No surto de 2022, muitos casos aparecem devido a transmissão durante encontros sexuais ou íntimos, mas isso é provavelmente por contacto direto em lesões infecciosas ou secreções respiratórias. O período de incubação é de 1 a 2 semanas, mas pode durar até 3 semanas. As pessoas são infecciosas desde o início dos sintomas até que todas as lesões tenham se formado e crostas tenham caído para revelar pele saudável. Isso normalmente leva 2 a 4 semanas. Tratamento da varíola dos macacos. Pacientes com doença grave, complicações ou com risco de doença grave devem ser considerados para tratamento antiviral, e isso inclui pacientes com lesões hemorragicas ou confluentes, envolvimento da mucosa ou genital ou outras complicações que exigem hospitalização. Pacientes imunocomprometidos, pediátricos, gestantes ou amamentando. E pacientes com doenças cutâneas, exfoliativas, ativas. Não há tratamento seguro e comprovado para infecção pelo vírus da varíola dos macacos, mas as seguintes opções de tratamento estão disponíveis. Meu caro, previna-se dessa doença, você não é imuno, a doença já está cá em Moçambique, porque amanhã, se não és tu, pode ser sua família. Fica atento, tchau, até o próximo vídeo, se Deus quiser, salute.